Determina se 394 é maior ou menor do que 397. Depois, escreve a expressão que o mostra usando este símbolo ou este símbolo. Este é o símbolo de menor do que. Já vos vou ensinar uma forma para não se esquecerem disso. Este é o símbolo de menor do que e este é o de maior do que. Maior do que. Antes de mais, vamos olhar para os dois números, 394 e 397. Vou escrevê-los aqui embaixo. 394. 394. E o outro número é 397. 397. Ambos começam por 300, portanto, a casa das centenas é equivalente. Ambos têm 90, como vemos por este 9. Mas este é 300 mais 90 mais 4. Mais 4. E este é 300 mais 90 mais 7. Como sabemos, 4 é menor do que 7. Se olharmos para uma reta numérica, o 4 vem antes do 7. E se contarmos até 7, vamos passar pelo 4. Então, 394 é menor do que 397. E para expressarmos isso, escrevemos 394 é menor do que 397. Para não me esquecer do que este símbolo significa menor do que... Penso, o número menor fica no lado menor. Como veem, este lado é muito menor do que este aqui. Também podemos escrever ao contrário. Podemos dizer que 397 é maior do que 394. E, mais uma vez, o número maior fica no lado da abertura, ou no lado maior do símbolo. Este ponto é o lado menor e esta abertura é o lado maior. É nesse lado que pomos o número maior. Maior do que... Menor do que... Menor do que... Menor do que... Obrigado.